Bom dia, good morning! Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do Tiago Gringo, seu personal bilingue aqui na internet. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem e vamos começar mais uma aula de inglês para aprimorar sua fluência. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, deixa seus likes e comentários para que esse vídeo possa estar chegando a várias pessoas neste Brasil e no mundo afora. Bom, aula de hoje, pessoal, vamos falar sobre o past simple, mais de um verbo específico, o verbo to be. Tá bom? Então, vamos começar. Past simple, pessoal, é o passado simples, tá? Temos o verbo to be. Verbo to be, no presente, ele vira o am, quando a gente está falando da primeira pessoa, o I am, né? O is, para he, para she e para it. E o are, para os outros pronomes. You are, we are, they are, ok? No passado, não vamos ter três conjugações, vamos ter apenas duas. Was, para I, I was, vamos repetindo? I was, he was, she was, it was. Então, o was seria eu estive, eu estava, ou eu era, é o verbo ser ou o verbo estar no passado, tá bom? Para os outros pronomes, vamos falar o were, ok? Lembra quando eu faço assim, é para você repetir o som, tá? Então, vamos ter o was e o were. Quando eu quero falar de coisas que aconteceram no passado e por lá ficaram no tempo passado. lembrando que as nossas, as nossas estruturas estão baseadas no tempo, né? Passado, presente e futuro. No caso do passado, vamos ter o passado simples e o passado contínuo, mas tudo bem, vamos falando sobre isso. Não quero me atentar a esses dois conceitos agora. Quero estar falando no passado, tá bom? Vamos usar a estrutura de was para I, para he, para she, para it. I was, he was, she was, it was, it were. Para os demais pronomes. You were, we were, they were, ok? Vamos lá vendo os exemplos práticos, tá bom? Olha só, pessoal. I was. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Last year, comma, vírgula, I was in California. Olha só, pessoal. Último ano, last year, I was in California. Eu estive, aonde? Na Califórnia. Lembrando que esse na, como a Califórnia é um local, a gente vai ter que usar o in, um estado, né? In California. A gente vai ter que usar o in nesse caso. Beleza? Vamos seguir para o próximo exemplo aqui, ó. You were yesterday, vírgula, comma, ontem. Last year, ano passado. Ano, year, last, passado. Last year. Yesterday, ontem, tá? Passado, ó. Yesterday, you were with her. Você esteve com ela. A gente não vai falar with she, pessoal. Depois do verbo, a gente vai ter que usar, ao invés do she, a gente usa o her, tá? É um pronome objeto. Então, olha só. Ontem, você esteve com ela. Yesterday, you were with her. Tá bom? Legal? Vimos um exemplo usando o I e o you. E para he, para she e para it, pessoal, vocês vão usar o was, né? O was. Isso aí, olha só o exemplo. She was here and he was out. Out, pessoal, é fora. She was here. Ela esteve here, né? Aqui, here. E lá, pessoal, como é? There. Então, vamos lá. Here, aqui. There, there, é lá. Ela esteve aqui. Vígula e cama. And he was out. E ele estava fora. Fora do local, né? Onde ela estava. Presta atenção que essa vígula aqui é para separar duas sentenças, ó. Ok? Oração, período composto, né? Aquela coisa de gramática que a gente aprende. Mas, ó, a vírgula separa as duas sentenças, ó. She was here and he was out. Legal? É que nem aqui, pessoal. Como last year, yesterday, esses adverbios estão vindo na frente, eu uso a vírgula. Se eu botasse ele lá atrás, não teria vírgula. Tá? Vírgula, pessoal. Colocação de vírgula, pontuação. A gente tem que estar vendo as regras, mas, consequentemente, tendo que ver bastante exemplo. Para a gente estar aprendendo como colocar corretamente as vírgulas, tá? Legal. É a coisa da gramática que tem que estar sempre aliada à fala, né? Porque a gramática é que vai dar as regras da minha fala. Isso é muito importante, tá? Legal. Por isso que eu falo. Acompanhe as minhas aulas, tá? Mas esteja sempre atentado a buscar material em outras fontes. Internet, gramáticas, ok? Para você estar sempre se embasando cada vez mais no inglês, no proper English, né? No inglês educado, né? No inglês, tá? Porque é isso que faz com que a gramática te torne. Mostrando as regras, né? As formas corretas da pronúncia. Ok? Vamos lá. Vamos seguindo. Mais alguns exemplos, ó. Vou pegar minha caneta aqui. Vamos lá. Com we agora, pessoal. We, a gente vai usar were, né? Para we were. Olha só. We were going out. Vírgula, cama. But the plans changed. Nós estávamos indo. Nós estávamos saindo. We were going out. Mas o but agora houve uma mudança no sentido, ó. Os planos mudaram. Pessoal, isso aqui, só para a gente ver, é um verbo que está no passado, tá? Depois a gente vai se atentar mais a essas formas. Qualquer outro verbo, esse ed no final aqui, ó, significa que o verbo é regular, o verbo change. E quando eu tenho esse sufixo aqui, significa que está no passado, ok? But the plans changed. Tá bom? Olha só. A próxima, pessoal. Usando you were, olha só. You two were up to something. Vocês dois estavam up to something, né? Prontos para algo. Up to something. Então, vocês dois, né? É o you, é vocês, né? You two. Pode ser you guys, se fosse mais do que dois. Ou pode ser you two. Vocês dois, né? Mais do que um, a gente vai usar you na forma do plural, né? You two, na forma do plural, tá bom? You two were up to something. Legal? Beleza. E a última aqui, pessoal, usando they. They were, word, about us. Eles estavam preocupados conosco, about us, conosco, tá bom? Eles estavam preocupados conosco, uso they were. Legal, pessoal. Estamos falando de tempos no passado. Então, olha só. Ano passado, eu fui para a Califórnia. Last year, eu estava, né? Vamos usar o estava, porque eu estou usando o verbo to be, né? Eu, I was in California. Ok? Vamos dar um outro exemplo com vocês. Olha só. A gente usou aquele exemplo. Você estava em casa ontem. You were in a house yesterday. Ok? Usando sempre o verbo to be. Lembrando que o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Quando eu quero usar no passado, eu uso, tá? Essa forma, was ou were. Dependendo da conjugação, depende do meu pronome que eu estou usando ele. Pessoal, quero treinar? Vamos treinar agora um pouco usando fotografias. Olha só. Temos aqui um casal. Tá? Eles estão na cathedral. Cathedral. Em Brasília. Essa aqui é a catedral de Brasília, tá? Então, olha só. Last year, they were in Brasília. Tá? Lembrando que o teacher falou quando last year, último ano. Começa a frase, tem que ter uma vírgula aqui. Se eu falasse, se eu botasse esse adverbio aqui de tempo no final, não teria vírgula, tá? Então, olha só. Last year, they were in Brasília. Muito importante, pessoal. Esse quadro que eu boto aqui, ó. Vamos supor, esse ponto é o ponto do presente. Aqui é o futuro e aqui é o passado. Nesse ponto do passado, do ano passado, foi uma visit Brasília. Eles visitaram Brasília. Então, só pra vocês tentarem estar ilustrando aqui num gráfico, né? O que que tá acontecendo? É assim que o americano, o inglês, aprende as formas, as time clauses, né? O tempo passado, o tempo presente. Você tem que estar contextualizando aqui o que que tá acontecendo. Então, ó. Eles visitaram Brasília no ano passado. Esse ponto aqui tá no passado e eles visitaram Brasília. Legal? Last year, they visited Brasília. Então, esse local aqui, com certeza, era o ano de 2020. Já que estamos em 2021 agora. Legal? Last year. Próximo exemplo. Garotinho. Olha só. Garotinho. É uma foto do passado. Feliz. Tá na escola, né? Então, olha só. The boy was happy this morning at school. O garoto was, estava feliz this morning at school. Sentença aqui, vamos. Was significa passado, né? O garoto estava feliz, was happy, esta manhã. Provavelmente, no momento que a pessoa tá se dirigindo, já não é mais manhã, é tarde. Então, olha só. O tempo presente aqui é um tempo que pode ser já que já tá na tarde, na noite. É o tempo que tá falando a oração, ó. E esse tempo aqui, que foi a duração da escola, ó. During the school. É o tempo que ele tava na escola. E eu quero dizer que ele estava como? Feliz, né? Happy this morning, ó. Essa aqui é o tempo da manhã, durante a escola. At school. Lembrando que a preposição aqui é o at, pessoal. Porque escola, diferente de Califórnia, que a gente viu que é in California, né? Porque é um estado. Mas, no caso, a escola é uma construção. Quando eu quero falar construção, a escola, o hotel, a casa, eu vou sempre usar a preposição. At. The boy, vamos lá. The boy was happy this morning at school. Legal. Mais um exemplo aqui. A gente vai ter aqui um casal, né? Eles estão aqui, ó. Dancing, né? E eu quero falar, assim, que eles estavam dançando num baile. Ontem. Olha só. They were. O casal, ó. They were. Que combina com o verbo to be a, né? A forma que combina com o they. É o were. They were. O que? Dancing. Eles estavam dançando. Olha só o present. O past continuous aqui, ó, né? Eles estavam dançando, né? Então, mesma coisa, ó. Tô no tempo passado. Aqui era o baile, o ball. E esse tempo aqui, eles estavam dançando, ó. Ó, o tempo aqui no passado. Eles estavam dançando. At the ball yesterday, né? Ok? No baile ontem. Yesterday. Ontem. Então, vamos lá. They were dancing at the ball yesterday. Ok? Ball. Nesse caso, é baile. Tá? Ontem. Porque ball pode ser bola, né? Mas aqui é o baile. Tá? Palavras que têm dois significados. Beleza? Sempre falando do passado. Esse aqui é o tempo que durou o baile. E o ball. Aqui, ó. Legal? Último exemplo, pessoal. Lembrando que a gente só viu hoje frases afirmativas no passado, tá? Então, olha só. A última aqui, ó. Mais uma vez, aqui é uma... É... Olha só. Were. Porque eu tô falando demais do que uma pessoa, né? A grandma. E a granddaughter. A vovó e a netinha, né? They were watching television yesterday. Então, olha só. No gráfico aqui, ó. O passado. Esse aqui foi o período que elas estavam assistindo televisão. Então, ó. Elas estavam assistindo televisão quando? Ontem. Legal? Vamos se atentar só a partir do passado. Lembrando que esse... Essa linha vertical é o que é o tempo presente e aqui o futuro. Tá legal? Então, elas estavam assistindo televisão ontem. They were watching television or watching TV yesterday. Tá bom? Legal, pessoal. Introdução aí às sentenças afirmativas. No passado, no past simple do verbo to be. Tá bom? Vamos estar acompanhando a aula essa semana. Vai ter muito mais conteúdo dessa parte do past simple. Tá? Fique ligadinho aí. Não deixe de acompanhar aquelas aulas de concurso também. Que ali vão te dar uma base muito boa na resolução de textos, provas de concurso e gramática em geral. Muito obrigado. Obrigado por estar assistindo as nossas aulas. E até logo. Bye, bye.